Passa descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança, o som do piseiro Tá todo mundo doido no sol e no samboneiro E eu se vi Olha que tome forró E tome, que tome forró Olha que tome forró E tome, que tome Aqui na minha A terra hoje vai rolar, é festa Vira gostou na brasa, cachaça é na canela No som Porta mala, tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arranhando o nó Caça descendo, poeira subindo Aqui na Eita, doida vai A tua Se inscreva no canal.